Gente, e até que enfim, o ex-mandatário senhor Jair Messias Bolsonaro resolveu trabalhar um pouquinho lá no PL, no Partido Liberal, já que ele desfruta de um baita de um salário mensal, assim também como a sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, tem um baita do salário lá pago pelo PL, Partido Liberal, PL Mulher, e o casal ainda desfruta de uma baita de uma mansão que até dias atrás era pago aluguel pelo Partido Liberal, pelo PL do Valdemar da Costa Neto. E o Bolsonaro se reuniu com o Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente em seu governo, para tratar das eleições municipais 2024. E nessa reunião, segundo informações, o Bolsonaro pediu para que o Ricardo Salles não deixe o partido, para que o Ricardo Salles não deixe o PL. Segundo informações, o Bolsonaro falou que o Ricardo Salles é muito importante na política lá do PL, no Partido Liberal. Já que o Ricardo Salles, ultimamente, não vem satisfeito com o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto. Porque o Valdemar da Costa Neto quer fazer a união ali entre PL e MDB, nas eleições municipais na capital paulista. Já o Ricardo Salles quer manter o sonho de buscar a prefeitura, de que o PL lance o candidato próprio, para buscar a prefeitura da capital paulista, mas o Valdemar da Costa Neto não quer acordo. O sonho do Valdemar é uma junção ali entre PL e MDB para disputar a campanha para as eleições municipais 2024, lá na capital paulista. E com isso, o Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, andou ameaçando de deixar a sigla do PL, de deixar o partido, em satisfeito com o Valdemar da Costa Neto. Mas acredito eu que depois dessa reunião que teve com o Bolsonaro, as coisas vão mudar. Possa ser que o Valdemar da Costa Neto abra mão desse sonho de ter uma união ali entre PL e MDB, lá na capital paulista, de apoiar o prefeito da capital paulista, o Ricardo Nunes, à reeleição, e atenda o pedido do Ricardo Salles, né? As vontades do Bolsonaro para que o PL lance um candidato próprio lá nas eleições na capital paulista. Eu acredito que esse sonho de Ricardo Salles é um sonho pensando em cargos futuros do PL, na prefeitura, lá na capital paulista. Porque as chances para o Ricardo Salles conseguir ganhar para prefeito lá em São Paulo praticamente são mínimas. Ali vai ficar entre o Ricardo Nunes e o Boulos. Mas para isso tem um segundo turno, né gente? Tem um segundo turno. E aí quando entra o segundo turno, o terceiro colocado, vocês já sabem o que acontece. Entra aquele famoso acordão para quem que o terceiro colocado vai declarar apoio ou não. E se o terceiro colocado declarar apoio para aquele que vencer vitorioso, vem muitos cargos para o partido. Então eu acho que o sonho do Ricardo Salles é esse. Porque até agora nas pesquisas, se colocar o Ricardo Salles, ele não decola para prefeito lá na capital paulista. E o Valdemar da Costa Neto agora vai ter que analisar, porque o conselheiro do partido, o presidente de honra, o Bolsonaro, o ex-mandatário inelegível, pediu para que o Ricardo Salles não deixe o PL, que ele é muito importante para o 22, como diz os bolsonaristas. Então eu acho que ele é muito importante.